Houve um homem de Deus que desobedeceu a Deus e pagou com a vida pela sua desobediência. Foi morto por um leão. 1º Reis, capítulo 13 Após a inauguração do grande santuário do Brasil para Cristo, o missionário Manuel de Melo estava predisposto a realizar apenas um culto por mês. Meditava sobre isso ao dirigir-se ao seu gabinete pastoral e, como de costume, fechou a porta, ajoelhou-se e orou. Em sua oração, foi desperto pela voz do Mestre Jesus. Meu servo, vai à terra de Jerusalém, leva contigo tua companheira e ali vou dizer-te o que deves fazer. Sentirás ao passar pelos lugares onde eu passei, o que sofri por amor de ti. A gravadora Crom sente-se gratificada pela tarefa de levar ao público discófilo brasileiro esta maravilhosa experiência porque passou este servo de Deus na Terra Santa. Agosto de 1980 Nosso avião sobrevoa Jerusalém, cidade-altar do Senhor e de seu povo aqui na Terra. Era meia-noite, quando nossos pés pisavam na Terra onde Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. E meu esposo, o missionário Emanuel de Melo, ajoelha-se no centro de Jerusalém. Inclina-se sobre a Terra para beijá-la demoradamente. Eis as suas primeiras palavras, ainda ajoelhado. Poderoso e eterno Deus, Criador do céu e da terra. Nesse instante tão santo, eu me ajoelho e beijo a Terra Santa em nome de todo o povo brasileiro que acredita que o teu filho Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou nesta cidade. Eu e a minha esposa, irmã Ruth, oramos agora pelo povo do Brasil e iniciamos a nossa viagem ao Egito, à Grécia, a Israel e outros países do Oriente Médio e Próximo, atendendo a convocação de Jesus Cristo quando nos convidou a esta cidade para nos entregar uma mensagem para todo o Brasil. E no dia seguinte viajamos para o interior do Irã e do Iraque, onde se localiza o Jardim do Éden, cortado pelos rios Pison, Gion, Tigre e Eufrates. No meio destes rios, o missionário exclamou, dizendo Oh, grande Deus! Oh, Senhor do céu e da terra! Eterno e majestoso Criador de todas as coisas! Neste lugar, no Jardim do Éden, rodeado por estes quatro rios a quem tu criaste o primeiro homem a quem tu criaste todas as coisas dos céus e da terra Neste lugar onde Satanás derribou o primeiro homem Tu prometeste que da semente da mulher levantaria um varão com poder suficiente para esmagar a cabeça da serpente Satanás Oh, Deus! Abençoa todo o Brasil Abençoa todos os países do mundo Para que o teu Evangelho Santo na pessoa de Jesus Cristo alcance toda a terra preparando o teu povo para o grande dia da volta de Cristo e do arrebatamento da sua igreja Oh, Deus! Eu te agradeço nesse instante por este elevado privilégio Em nome de Jesus Cristo Nosso amado e querido Salvador Amém Do Jardim do Éden dirigimos-nos para a terra do Egito no local onde Moisés foi lançado nas águas do rio Nilo Neste local se deu um dos maiores acontecimentos que a Bíblia registra Nascia um menino e este menino foi escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe Foi ameaçado de morte pelo grande e poderoso faraó e sua mãe o lançou nas águas do rio Nilo e centenas de quilômetros foram percorridos com a pequenina criança dentro de uma arca de junco até que esta criança chegou nos fundos do palácio de faraó quando a filha de faraó se banhava e ali ele foi retirado pela própria filha de faraó e recebeu o poderoso e abençoado nome de Moisés que significa tirado das águas no pequenino Moisés estava ali o plano de Deus para salvar redimir e libertar o povo de Israel que estava escravizado por faraó na terra do Egito do rio Nilo fomos para o palácio do rei faraó eis as palavras do missionário neste local da parte do senhor eu compareço perante ti ó grande faraó para que pela mão do senhor Deus de Israel seja liberto o seu povo que está oprimido em toda a terra do Egito e faraó perguntou a Moisés quem és e quem é o teu Deus como é o seu nome Moisés o meu Deus o seu nome é eu sou eu sou eu sou o faraó endureceu ainda mais o seu coração e naquele instante quando o servo de Deus estava diante daquele velho trono sentiu o poder do senhor quando pelas mãos de Moisés mandou dez poderosas pragas sobre a terra do Egito até que Moisés dominou o faraó e faraó entregou o povo de Deus a Moisés e Moisés se dirigiu com aproximadamente seiscentas mil almas em direção ao mar vermelho em busca de uma terra que emanava leite e mel do palácio de faraó ao mar vermelho eis as palavras pronunciadas neste local pelo servo de Deus Moisés se encontrava diante de um grande problema assim como nós e todos os homens da terra e todos que estão ouvindo esta mensagem se encontram tem se encontrado e irão se encontrar diante de grandes problemas Moisés confiou no senhor pela frente de uma multidão de seiscentas mil almas e ainda o mar vermelho em sua retaguarda faraó com seu poderoso exército o que deveria fazer Moisés blasfemar chorar se maldizer reclamar não Moisés olhou para o céu e disse ó grande Deus como eu irei resolver agora este problema eu sou teu servo e este povo pertence a ti ó Deus e veio a voz do céu para Moisés falou o senhor dizendo Moisés diz diz o meu povo que marche e Moisés estendendo o cajado sobre as águas o mar vermelho se abriu em duas partes e o povo de Deus passou em terra seca o faraó vindo em seguida e achando o caminho aberto penetrou por aquela larga estrada aberta pelo anjo do senhor e pela oração de Moisés e novamente do outro lado enquanto Miriam irmã de Moisés cantava hinos de louvor a Deus com o povo glorificava a Deus e aplaudia com alegria Moisés novamente tocou nas águas com seu cajado as águas fecharam-se e faraó pereceu com seu exército do mar vermelho viajamos pelo deserto em direção ao monte Sinai local onde Deus entregou os dez mandamentos a Moisés e Deus inspirou o missionário assim eram aproximadamente três horas da tarde o sol era escaldante estávamos viajando em direção ao monte Sinai passando ao derredor daquele deserto onde Moisés peregrinou durante quarenta anos com todo seu povo com um grande milagre e seus sapatos e suas roupas não se desgastaram estávamos agora diante do monte Sinai eu apenas subi no monte era muito quente quarenta graus de calor na areia escaldante a minha esposa não teve forças suficientes para subir ao monte o servo de Deus estava genjuando mas mesmo assim durante muitos dias de jejum ainda consegui subir e galgar o pico daquele monte quando cheguei no local ali estava escrita em hebraico no cume deste monte Deus entregou a Moisés o seu servo os dez mandamentos e ali parece que eu ouvi a voz de Deus falar comigo dizendo eu sou o senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito da escravidão de faraó eu sou o senhor teu Deus que lá no Brasil te tirei da escravidão do pecado e que estou tirando milhões de almas através do teu ministério do pecado e da escravidão de Satanás volta meu servo do pico deste monte Sinai desce a pranice vai a Jerusalém e lá meu filho irá te falar e em seguida volta ao teu país reúne o meu povo e assim como eu estive com Moisés neste monte eu estarei contigo e com todo o meu povo em todo o Brasil e em toda a face da terra do monte Sinai fomos ao posto onde José do Egito fora lançado por seus irmãos desde minha infância que eu vi pregar e eu mesmo preguei milhares de vezes sobre José do Egito e o grande abismo que ele foi lançado agora eu e a minha esposa estávamos na beirada daquele grande poço lá no grande deserto e ali o Senhor falou comigo claramente meu servo José foi lançado dentro deste poço porque eu escolhi entre seus irmãos para ser levado ao Egito e libertar o meu povo e ser uma benção nas minhas mãos da mesma maneira diga ao meu povo em seu país e em todo mundo que aqueles que eu escolho aqueles que eu abençoo eles também sofrerão perseguições também serão lançados nos abismos deste mundo mas assim como eu tirei José lá do abismo e o coloquei no trono de faraó também eu tirarei o meu povo do abismo da doença do abismo do vício do abismo do pecado e colocarei o meu povo na palma das minhas mãos e lhes darei vitória esta é a minha palavra disse o senhor para mim enquanto eu ajoelhado com a minha esposa orávamos ao senhor do poço de José do Egito nós fomos para a Babilônia eis o que aconteceu nesse antigo império do rei Nabucodonosor Babilônia foi um antigo império uma antiga civilização muito conhecida o rei Nabucodonosor um homem terrível que queria se intitular como verdadeiro Deus levantou imagem de escultura com 60 cômodos de altura e mandou que todos que não adorassem seriam lançados dentro da fornalha ardente milhões de pessoas se ajoelharam e adoraram mas três crentes fiéis a Deus Sadraque Mesaque e Abednego não adoraram foram lançados na fornalha ardente indo lá dentro encontraram Jesus Cristo filho de Deus para defendê-lo foram tirados lá de dentro da fornalha e nada aconteceu dali daquela fornalha e do palácio daquele rei nós fomos ainda para outro local muito histórico a cova dos leões tudo isto em ruína onde Daniel foi lançado na cova dos leões pelo rei Darío doze horas depois foi tirado lá de dentro e aquelas feras terríveis não lhe devoraram e enquanto eu e a minha esposa visitávamos de Bíblia na mão orando chorando e clamando a Deus nesses lugares o Senhor nos disse servo meu volta ao teu país diz ao teu povo por onde andares que assim como eu guardei Sadraque Mesaque e Benenego da fornalha ardente e Daniel da boca dos leões eu também os guardarei de toda tribulação de todo mal volta e desista o meu povo após termos passado por toda a Grécia estamos novamente na terra santa estivemos em todos os lugares santos da terra de Jesus nosso Salvador nossa fé crescia grandemente nosso amor transbordava nossos pés parecia que não andavam sobre a terra e sim flutuavam no ar sobre as ruas da cidade santa de Jerusalém onde tantas vezes Jesus andou com seus discípulos acompanhado de sua bendita mãe a Virgem Maria operando milagres e salvando as multidões a partir deste instante abra o seu coração dilate a sua alma aqui está a sua fé para ouvir a mensagem do homem de Deus glorificado seja o nome do Pai glorificado seja o nome do Filho glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus começamos na apresentação da mensagem que vocês ouviram até agora no Jardim do Éden vamos para o Egito estivemos estivemos no Rio Nilo no Palácio de Faraó estivemos no Mar Vermelho estivemos no deserto estivemos no Monte Sinai estivemos no Poço de José do Egito viajamos por todo o deserto atravessamos o Jordão e fomos a Grécia na Grécia estivemos em todas as cidades onde o grande homem de Deus o apóstolo São Paulo foi usado poderosamente nas mãos do Senhor estivemos em Antenas capital da Grécia em Corinto na cidade onde foram escritos os dois poderosos livros as epístolas de São Paulo primeiro e segundo aos Coríntios estivemos na cidade de Efésios onde tantos milagres foram operados lá na cidade de Filipe onde Paulo expulsou o demônio daquela moça adivinhadora parando na cadeia ele e seu companheiro Silas e de lá meia noite cantaram o hino de louvor a Deus e amarrados os pés amarradas as mãos todo o corpo amarrado com correntes e grilhões a meia noite ao cantar daquele hino Deus mandou seu anjo o anjo veio abriu as portas daquela prisão e Paulo foi solto com Silas e lá na porta da prisão aquele homem dizia o que eu devo fazer para me salvar São Paulo respondeu dizendo creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa tudo isto nós estivemos as lágrimas eram constantes as emoções eram demais porque nós como servos de Deus sentíamos profundamente que ali estávamos ao lado do Pai do Filho e do Espírito Santo e parece que o apóstolo São Paulo nos acompanhava agora saímos da Grécia e voltamos a Jerusalém aquela Jerusalém que há dias atrás dentro desta mesma mensagem quando nós chegávamos a meia noite eu me ajoelhava beijava e beijava com muito amor por quê? porque agora eu estava na terra a terra do meu Salvador Jerusalém que é um modelo da nova Jerusalém do céu Jerusalém que aqueles que amarem aqui na terra também irão ser moradores da cidade santa a nova Jerusalém que descerá do céu como a esposa do Cordeiro como a morada eterna daqueles que são lavados e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo chegando na terra santa fomos ao poço de Jacó e lá tiramos água e bebemos daquele poço onde Jesus se encontrou com a mulher samaritana fomos sim lá na cidade de Jericó onde Jesus curou aquele cego nos assentamos naquela pedra onde o cego estava sentado e oramos a Deus pelo Brasil entramos em Jericó fomos naquela figueira brava onde Zaqueu subiu para ver o Senhor e o Senhor disse desce depressa porque hoje convém pousar em tua casa dali daquela figueira fomos para a casa de Zaqueu e tudo isto quando nós entrávamos naquela casa parece que ouvíamos as palavras de Cristo dizendo hoje entrou salvação nesta casa e naquela hora Jesus falava comigo e dizia meu servo volta para o teu país grava estas palavras que eu estou falando a ti e aqueles que ouvirem esta mensagem que você está pregando agora assim como eu entrei na casa de Zaqueu também irei entrar na casa deles na família deles no coração deles eram lágrimas era choro era emoção até hoje são lágrimas até hoje estamos pregando e os nossos olhos estão raso de lágrimas estamos fazendo todo esforço quase sobre o humano para tentarmos conseguirmos chegar ao final desta mensagem fomos ao túmulo de Lázaro e era o cair da noite e quando nós chegamos no túmulo de Lázaro e ali nos ajoelhávamos parece que víamos quando Jesus dizia Lázaro sai para fora e a emoção era profunda o poder era grande a graça era maravilhosa dali do túmulo de Lázaro quando o Senhor nos disse meu servo diga lá no seu país que assim como eu tirei Lázaro com quatro dias de mortos aqui desta sepultura eu os tirarei da doença eu os tirarei do pecado eu os tirarei da sepultura do mal da perdição e da miséria dali fomos para Caná da Galileia onde Jesus transformou água em vinho dali nós fomos para a manjedoura onde Jesus nasceu e a minha esposa dizia dizia sem parar parece que eu não estou andando parece que eu estou frutuando parece que eu estou voando e quando nossos pés pisavam naquela espremaria a emoção era tocante era profunda era demais ouvintes ouvintes e ali meus irmãos queridos e minhas irmãs saímos da extremaria fomos ao túmulo de Davi e lá está ainda até hoje note bem até hoje está o esquife de Davi fomos ao túmulo de Abraão ao túmulo de Jacó ao túmulo de Raquel ao túmulo da bendita Virgem Maria ao túmulo de José o marido de Maria fomos ali em outros lugares santos e aquilo tocava profundamente em nós dali ouvintes nós fomos para o jardim das oliveiras e o jardim do Getsemane onde Jesus foi preso e lá no tronco daquela oliveira oliveira que ilustra a capa deste disco o túmulo de Cristo que também ilustra a capa deste LP sim que nós oferecemos a vocês com tanto amor e nós ali com toda humildade vocês vão notar que nestas fotos eu apareço de chinelo de camisa simples com toda humildade porque não tínhamos coragem de vestir uma roupa boa interna boa interna tanto eu como a minha esposa e ali no jardim das oliveiras e do Getsemane que tantas lágrimas que tanta dor no coração e da dor no coração e dali nós fomos por onde Jesus foi preso fomos na casa de Caispás de Anás do sumo Sarcedote e depois lá no Sinédrio onde foi julgado por Pilatos e ali onde ele foi julgado naquele salão naquele banco gelado onde ele ficou assentado a noite toda eu me ajoelhei eu beijei aquele banco eu chorava e depois lá na frente onde ele foi coroado de espinho ali as lágrimas eram mais profundas e ali entramos na via dolorosa onde ele foi carregando a cruz carregando a cruz e eu chorava chorava minha esposa chorava e fomos até o pico do Calvário e lá no pico do Calvário é ali disseram a mim que ele foi crucificado e do lado de um marco de pedra do outro lado outro marco de pedra menores e no meio um marco maior e quando eu pensei que aquele marco maior é porque ele tinha sido o maior homem da terra me disseram não esse marco é maior porque ele foi considerado o maior criminoso o maior assassino o maior desordeiro o maior pecador por isso que ele está aqui assinalado com o marco maior e dali ouvintes descemos descemos é necessário descer para depois subir e fomos ao túmulo de Cristo e ali ajoelhados ele disse volte ao meu país reúna o meu povo chame essas reuniões de encontro com Deus quem comparecer a essas reuniões irá receber uma benção dada por minhas mãos sim e ali ouvintes nós com lágrimas nos olhos o Senhor falando conosco e depois saímos dali e fomos no local onde ele foi elevado ao céu e lá no lugar do arrematamento ele me disse a última palavra volta e diz o meu povo em teu país em todo o mundo que a minha vinda está próxima que a minha vinda está chegando que a minha vinda está chegando que a minha vinda está bem perto ó Deus eu oro agora eu peço a tua bênção ao Senhor Jesus nesta hora que eu estou orando eu estou esmelhado do teu santo comum eu estou agora Senhor com meu coração cheio de poder e aqueles que estão me ouvindo agora Senhor em teu nome eu destruo o câncer a paralisia a cegueira o derrame cerebral a paralisia o ataque pirepo a doença nos olhos na cabeça no ventre nas pernas no sangue toda doença todo mal seja destruído todo pecado de quem estiver agora arrependido seja perdoado ó Deus em teu nome e para tua glória ó Jesus Cristo eu abençoo a todos que agora acabaram de me ouvir em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém Viva Jesus Cristo Amém 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 Amém